Hoje, falarei sobre os 4 seres mais poderosos da mitologia obscura de Lovecraft. Fiquem até o final para conhecerem mais sobre os deuses. Azatoth, a entidade amorfa responsável pela criação e destruição de todas as coisas. Nyarlathotep, o mensageiro dos deuses exteriores, capaz de mudar de forma e enganar humanos para que cumpram seus planos. E Yogg-Sothoth, uma entidade cósmica que possui conhecimento de todos os segredos do universo. E Shub-Nigra, a cabra negra dos bosques das mil crias, uma entidade com múltiplas formas, com a habilidade de gerar descendentes monstruosos e obscuros. Antes de explicar sobre cada um de forma precisa, é bom explicar o que eles são. Os deuses exteriores são seres que estão além da compreensão humana. São entidades divinas criadas pelo escritor americano H.B. Lovecraft em suas histórias de terror cósmico, que desafiam a nossa compreensão do universo e da realidade. Esses seres não são como os deuses tradicionais das religiões humanas. Eles não têm preocupações com a humanidade, nem mesmo com a vida ou a morte. Em vez disso, eles são entidades tão vastas e poderosas que sua presença em nossa realidade é muitas vezes devastadora. Os deuses exteriores são muitas vezes descritos como seres extraterrestres, com poderes além da imaginação humana, que existem em outras dimensões além do espaço e do tempo. Eles têm a capacidade de influenciar a realidade e a consciência humana, causando insanidade e desespero em qualquer um que se atreva a entrar em contato com eles. Estes seres não são apenas assustadores por causa da sua aparência grotesca, mas também porque sua existência é um lembrete sombrio de que nossa compreensão do universo é incompleta e insuficiente para descrever toda a realidade. Ao mesmo tempo, são fascinantes porque nos levam a explorar a fronteira do conhecimento humano e imaginarmos as infinitas possibilidades do universo e do que está além dele. O primeiro é Azatoth. Azatoth é um dos seres mais poderosos e aterrorizantes. Ele é frequentemente descrito como um deus caótico e indiferente, que habita em um reino de escuridão e loucura, do espaço e do tempo. A aparência de Azatoth é descrita como algo incompreensível para a mente humana, visto que ele é uma entidade abstrata e intangível, sem forma ou substância física. Na mitologia de Lovecraft, ele é frequentemente descrito como um som ou vibração primordial que representa a essência do caos e da destruição. A história de Azatoth é envolta em mistérios e especulações, mas sabe-se que ele é considerado o líder dos deuses exteriores. Acredita-se que Azatoth foi criado no início dos tempos, antes mesmo da existência do universo conhecido, e que sua presença é responsável por manter o equilíbrio entre as forças cósmicas da criação e da destruição. As habilidades de Azatoth são igualmente misteriosas e incompreensíveis. Ele é descrito como uma força primordial destrutiva, que pode causar caos e desespero onde quer que vá. Acredita-se que a simples presença de Azatoth pode causar insanidade e morte aos seres humanos, e que sua influência pode ser sentida mesmo nas dimensões mais remotas do universo. Na mitologia de Lovecraft, Azatoth é retratado como um ser adormecido, aprisionado em seu reino de escuridão. Ele é mantido em sono eterno por um grupo de flautistas, que toca uma música hipnotizante para mantê-lo adormecido. Se Azatoth acordasse, o universo conhecido seria destruído em um instante, pois sua presença é tão caótica e destrutiva que seria incapaz de coexistir com a ordem e a estrutura do universo conhecido. Niharlatotep Niharlatotep é um dos mais temidos personagens da mitologia de Lovecraft. Ele é descrito como uma entidade sobrenatural de múltiplas formas e habilidades, capaz de causar terror e desespero nos que o encontram. A aparência de Niharlatotep é descrita como uma figura alta e esguia, com traços humanos, mas com uma pele escura e levemente escamosa, com olhos brilhantes e sinistros, que mudam de cor e forma, e uma voz hipnótica, que pode enfeitiçar seus ouvintes. Às vezes é retratado como um ser com muitos braços, ou muitas pernas, e uma cabeça que se transforma em diferentes formas. Niharlatotep é descrito como um dos servos dos deuses antigos. Ao contrário de muitos dos outros deuses de Lovecraft, Niharlatotep é conhecido por se manifestar em muitas formas e disfarces diferentes, o que o torna ainda mais incompreensível e perigoso. Niharlatotep também é conhecido por seu papel como manipulador e agente do caos. Ele é capaz de corromper a mente de seus seguidores, e transformá-los em criaturas violentas e insanas, ao levá-los a cometer atos horríveis em seu nome. Ele também é conhecido por desafiar as leis da física e da lógica, criando ilusões em fenômenos inexplicáveis que podem levar os seres humanos à loucura. Niharlatotep é um ser onipresente e onisciente, que existe em todos os lugares e em todos os tempos, pois ele é o próprio tempo e espaço vivo. A aparência de Niharlatotep é tão incompreensível para a mente humana, que é frequentemente descrito como uma massa de cores e formas inimagináveis. No entanto, alguns relatos sugerem que ele é uma esfera flutuante de luz, que se divide em inúmeras formas quando entra em contato com outras dimensões. A história de Niharlatotep é envolta de mistérios, mas ele é considerado um ser antigo e poderoso, que sempre existiu e sempre existirá. Ele é o guardião dos portais cósmicos que levam a outras dimensões e mundos, e é capaz de controlar o espaço e o tempo perfeitamente. As habilidades de Niharlatotep são tão vastas e incompreensíveis, que muitos seres humanos simplesmente enlouquecem ao tentar compreendê-las. Ele é capaz de viajar para todas as dimensões do universo e manipular a realidade à sua vontade. Ele também é capaz de conceder poderes e conhecimentos ocultos para aqueles que o adoram e o invocam, mas isso geralmente leva a consequências terríveis e catastróficas. Niharlatotep é frequentemente associado ao Necronomicon, um livro que contém conhecimentos proibidos e segredos ocultos. O livro é a chave para desvendar os mistérios do universo, e aqueles que possuem são capazes de controlar os poderes das entidades cósmicas. Só lembrando que já fiz um vídeo sobre o obscuro Necronomicon, se baseando no novo filme da franquia A Morte do Demônio. Recomendo que assistam após o término deste vídeo. E não se esqueçam de se inscreverem no canal, pois sairá um vídeo detalhado sobre cada um dos deuses exteriores. Na descrição estão links do blog do canal, que podem lhe interessar. Shubnigurat Shubnigurat é conhecida como a cabra negra dos bosques com mil filhos, e é frequentemente descrita como uma criatura colossal com centenas de tentáculos, e olhos. Sua aparência é tão aterrorizante e indescritível, que muitos humanos simplesmente morrem ao vê-la. A história de Shubnigurat é tão antiga quanto o universo, e ela é uma das divindades mais antigas e poderosas do panteão Lovecraftiano. Ela é a deusa da fertilidade e da reprodução, e muitas culturas pagãs ao longo da história a reverenciam, como uma divindade da natureza. As habilidades de Shubnigurat são tão vastas quanto incompreensíveis. Ela é capaz de gerar e dar à luz a criaturas monstruosas com grande facilidade. Ela também é capaz de controlar e manipular a vida selvagem, e pode convocar criaturas grotescas para fazer a sua vontade. Os adoradores de Shubnigurat são geralmente membros de cultos pagãos, ou adoradores do oculto, que buscam seu favor para obter poder e conhecimento. No entanto, a adoração de Shubnigurat geralmente leva à loucura, pois ela é uma entidade cósmica e incompreensível, que não tem consideração por seres humanos. Sua aparência estranha e habilidades incompreensíveis a tornam um dos personagens mais enigmáticos e assustadores do panteão cósmico. Os personagens de Cthulhu Mythos são alguns dos mais incríveis e assustadores já criados na ficção. Suas habilidades e aparências estranhas são reflexos da sua natureza incompreensível e de seu poder incomensurável. A mitologia Lovecraftiana continua a inspirar o terror e a admiração em leitores e fãs de horror cósmico até hoje. Caso tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de se inscreverem no canal para não perderem as próximas obscuras criaturas que estão por vir. Boa noite e até o próximo vídeo.